Olá seja bem-vindo ao guia anônima e ao hacker pocket e hoje iremos falar de como hackear um facebook primeiramente a sua primeira opção é encontrar uma falha de segurança no sistema do facebook por inteiro sendo banco de dados sistema ou algum tipo de requerimento de requisição que o facebook solicita para o usuário e isso é claro dá um bug bounty você pode ser pago pelo facebook por encontrar essa brecha mas é a opção mais difícil dessa lista segundo você pode infectar o dispositivo do alvo sendo ele um telefone um smartphone ou um computador utilizando técnicas como trojan keiluger ou backdoor você pode descobrir a senha do seu alvo tranquilamente fazendo é claro a infecção ao seu dispositivo que tem acesso ao facebook isso acredito que seja uma das mais fáceis opções aqui da lista a gente também tem invadindo a rede do alvo você tem que ter acesso à rede local wi-fi a rede que o alvo está conectado e fazer assim um sniffing de rede mas como o facebook utiliza criptografia e o protocolo https junto o http junto com ssl você vai precisar quebrar o protocolo https do navegador do usuário assim sendo possível fazer um sniffing que visualize tranquilamente a senha digitada ao entrar no facebook e por último mas não menos importante a gente tem engenharia social o uso do seu poder de convencimento com uma conversa rápida com e-mail de phishing com whatsapp etc você consegue descobrir a senha do facebook do seu alvo ou pelo menos o padrão que ele utiliza para senhas se é data de nascimento se é nomes importantes enfim a engenharia social pode ser a solução para o seu problema lembrando que a gente não indica que você faça isso já que você pode ser preso ou tomar um processo nas costas não hackeia o facebook dos amiguinhos esse foi apenas um vídeo para que você entenda quais são as possibilidades e se defenda muito obrigado deixe seu like se inscreva no canal e até a próxima e até a próxima